Aqui ó, hoje quem entra em campo é o Gipão, tem Sergipe na área, Joel de Souza. O Colorado recebe o Sampaio Correia, atenção, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Então é o seguinte, Sergipe precisa de uma vitória simples para garantir a classificação para a segunda fase. E para isso o apoio do torcedor é fundamental e tá contado e brigadão de coração.